Nenhum de nós tem culpa deste drama Pois quem me ama é protagonista sem querer Representamos todos de improviso num sorriso Ou chorando a saudade de um prazer Teus óculos escuros colocaste e me pitaste Tentando assim o pranto disfarçar Mas eu vi pelo vidro empumatado Do outro lado o cristal de uma lágrima rolar Representamos todos de improviso De um sorriso ou chorando a saudade de um prazer Teus óculos escuros colocaste e me pitaste Tentando assim o pranto disfarçar Mas eu vi pelo vidro empumatado Do outro lado o cristal de uma lágrima rolar Rolar Do outro lado o cristal de uma lágrima rolar Do outro lado o cristal de uma lágrima rolar